Em Pato Branco, a reunião foi realizada no auditório da SEAB, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. Participaram lideranças e representantes do setor da agricultura da micro-região. O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre as mudanças propostas pelo CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que substitui a DAF, a Declaração de Aptidão ao Pronaf. E se eu tenho propriedade aqui e tenho propriedade lá em Chopinzinho, por exemplo, a mesma regra que vale em Pato Branco, ela vale em Chopinzinho. Então, todos os parceiros que estão emitindo esse cadastro, eles precisam falar a mesma língua. E também nós precisamos que o sistema seja adequado para as nossas necessidades. Talvez reduzindo aí o número de dados para o banco de dados e até uma das opções é nós trabalharmos no sistema offline, que a gente coletaria essas informações e num momento que não esteja tão congestionado, nós transmitiríamos para o sistema. Anderson Barreto, presidente da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, marcou presença e disse que a entidade se coloca à disposição para ajudar. Nessa transição de cadastro dos agricultores familiares, da DAP para o CAF, muitos agricultores, muitas entidades, sindicatos que representam a classe da agricultura familiar estão tendo dificuldade em operacionalizar todo esse sistema. Nós, da ANSOP, a convite do IDR, estamos participando desses debates justamente para levar à entidade todas essas informações para que a gente possa buscar, através de ações conjuntas, a simplificação desses sistemas junto às esferas de governo. Porque, através desses cadastros, os agricultores familiares têm acesso a muitos programas de governo, governo de Estado, governo federal, e por conta dessas possibilidades, que esses cadastros são importantes. A inscrição no CAF é feita de forma online no portal de serviços da Plataforma do Governo Federal. Mas, com tantas dificuldades no acesso, houve prorrogação no prazo. Pode ser concluída até fevereiro de 2024. Nós pedimos para que os agricultores familiares que estão com DAP vencida ou vencendo, procurem as instituições ou sindicatos rurais ou IDR Paraná, os escritórios, para procurar fazer a DAP. Agora, nesses dias, por exemplo, o sistema está fora. Mas é importante, inclusive, que faça um agendamento, porque ele é um trabalho demorado, precisa de muitos documentos, de muitas informações. Então, o produtor tem que fazer isso quando ele tem tempo, ele tem que agendar com o técnico. É importante que faça. Leonira explica que, sem o cadastro, o agricultor familiar fica sem acesso a várias políticas públicas, que podem beneficiá-lo. Não só o agricultor lá da ponta, aquele que vai precisar de financiamento, mas e as cooperativas? E aquelas cooperativas que vendem para o PNAE, para o PAE, as pequenas cooperativas? Mesmo as grandes cooperativas que têm a DAP jurídica? Para eles acessarem a DAP jurídica, os seus associados têm que ter a DAP individual. Então, é uma discussão necessária, importante e que nós precisamos, sim, levar essa problemática, como foi levado hoje para a ANSOP, para a FAEP, FETAEP, que já vem discutindo, que já vem trabalhando, mas que precisa, sim, chegar a isso em Brasília. E o sudoeste do Paraná, que na grande maioria é pequenas propriedades, tem que ter um olhar diferenciado nesse momento. Obrigado. Obrigado.